Agora, preste atenção para esta reportagem. Os golpes na internet continuam a ser uma tremenda preocupação para os internautas. E para não cair nas armadilhas, deve-se estar ciente e ter algumas preocupações. Preocupções. Acompanhe a reportagem assinada pelo jornalista Eder Vaz. Nas últimas décadas, o mundo está a ficar cada vez mais digital. Hoje em dia, podemos conversar com pessoas distantes através de aplicativos de mensagem. Também podemos fazer compras através de sites e fazer pagamentos de algumas faturas através da aplicação bancária. E com esse aumento do fluxo na web, crescem também os riscos. As armadilhas são muitas. Que a veces, em Espanha, por exemplo, Correios, a oficina de Correios, te manda um mensagem de texto dizendo que o seu paquete chegou, para que pongam os dados, mas sabes que é falso. Se fosse página, se te mandou para o telefone, para aquele número que te aposta naquela página, e documentos, e ter maneira própria por registrar, por conta bancária, coisa, é claro, é um perigo. Tendo a tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia, os criminosos têm tirado proveito aplicando bulas virtuais. Ao terem acesso às informações pessoais dos internautas, os criminosos criam uma base de dados e disparam milhares de avisos através de SMS, e-mails e aplicativos de mensagens, como explica o advogado especialista em crimes virtuais Alexandre Berta. Os temas são mais variados possíveis e aqueles que despertam um certo interesse. Então, hoje em dia, a gente consegue observar que são assuntos relacionados a entregas de correio, assuntos relacionados a milhas que estão para vencer, débitos ou restrições cadastrais. Os entrevistados relataram-nos algumas situações que estiveram por ante crimes cibernéticos. E é exatamente essa postura que se deve ter, segundo o especialista. Porque se for alguma coisa extremamente importante mesmo, você nunca vai receber por SMS, por e-mail, por nada. Todos esses órgãos, seja correio ou um banco que está falando que você vai vencer suas milhas, eles nunca vão caminhar de uma forma emergencial por esses meios. Então, tudo que tem um imediatismo muito gigantesco, que coloca, querendo ou não, uma pressão até psicológica, olha, faça isso agora, senão você vai perder, veja com atenção, fazendo isso, em mais de 80% os golpes são evitados. De acordo com os especialistas, é importante conhecer os tipos de fraudes, que não são poucas. Boletins falsos, QR codes alterados, ofertas falsas de emprego e muito mais. E caso caíres num golpe, o advogado especialista em crimes cibernéticos aconselha a procurar sempre as autoridades. Pois bem, é muito importante estarmos atento a todas as notificações que nos aparecem nas redes sociais e desconfiar sempre para não sermos as próximas vítimas. Dados pessoais em sites estranhos, nem pensar. Dados pessoais em sites estranhos.